E fala galera do YouTube, beleza? Vou ser ligado aqui no canal Carlos PC Gaming pra mais um vídeo, né galera? E hoje trazendo direto aqui da Arena Corinthians, esse belo jogo da final que define o campeão paulista aí O jogo entre Corinthians e São Paulo, galera, é... Corinthians e São Paulo, os jogadores vão entrando em campo aí, já já a bola rolando aqui no canal Carlos PC Gaming, galera Torça aí pro seu time, isso é apenas uma simulação, tá galera? Uma brincadeira aqui do canal Então deixa o seu like se você gostou, se inscreva, ativa o sininho aí pra dar aquela força, aquela moral A Arena Corinthians tá lotada, belos gráficos, você vê o garoto Pedrinho aí, o Clayson, né? Tá aí também Tá aí o time também do São Paulo, né? Os jogadores, o Hernandes, nós já vimos ali também E vamos que vamos, hein? Você vai ver escalações aí do Corinthians, né? Cássio no gol, Manuel, Henrique, os zagueiros, Fagner e Danilo Avelar, Júnior, Urso, Ralf, Jadson, Pedrinho, Gustavo e Clayson É o time do Corinthians pra hoje aí, na simulação nossa da final, hein galera? Vamos que vamos pro time do São Paulo, Thiago Volpe no gol, Anderson Martins, Bruno Alves, Hudson, Renaldo é a zaga Luan Lisieiro, Hernandes é os centros, né? Pabllo aí, e mais dois que não deu pra me ler É, então galera, já já a bola vai rolar Tá aí o Clayson, tá aí os bonecos bem feitos pela equipe BM Pays Um salve aí pela equipe BM Pays que faz uns belos pets aí Bola rolando E vai rolar a bola aqui no final do Campeonato Paulista, hein galera? Deixa o seu like, se inscreva no canal pra dar aquela força, hein? E já vem o time do São Paulo, ele vem com perigo Recupera, perdeu, recupera novamente Olha a chance Foi dada alguma coisa, acho que foi falta, hein? O juiz voltou atrás ali E vamos ver novamente aí o que foi Foi dada a falta ali em cima do Hernandes, hein? Reclama muito ali o Ralf, né? A falta foi dele Vamos que vamos Reveu o São Paulo Deu uma puxeta ali Quase uma bicicleta, né? Você vê novamente ali, ó Lateral de São Paulo esperto A gente fez o levantamento Bateu com o gol Se tá agitado aqui na arena, o Corinthians, né? Vai tocando a bola o time do Corinthians Cássio, tira o perigo dali Gustavo Já, Adson Danilo Avelar Já tocando ali pro Clayson Tá passando o Danilo Avelar Recupera o time do São Paulo Tiago Volpe que é atrás do domínio E mete o bicudão pra frente O jogo começa meio devagar aqui, né, galera? Vamos que vamos Júnior Uas Danilo Avelar Gustavo Tentou jogar ali pro Clayson, né? Que passava ali na esquerda E não conseguiu a bola Vai ficando com o time do São Paulo Ralf Clayson Gustavo Clayson Conseguiu Chegou a bola Chega nos pés de Clayson Clayson joga novamente Olha o Jadson Bateu pro gol Tirou o perigo dali Olha o contra-ataque do São Paulo Vem na velocidade Henrique Conseguiu o corte Fagner completa Júnior Uso recupera Pro Corinthians E o jogo é lá e cá Olha a chance do Pedrinho Recuperou Bateu pro gol Que que é isso? Gol Do Corinthians Pedrinho recuperou a bola ali Bateu pro gol Fez um golaço Você vê novamente na bobeada ali Do zagueiro Recuperou Bateu pro gol Que golaço aí Do garoto Pedrinho Camisa 38 Do Corinthians Hein, galera? Você vê novamente o passe, né? Ele não chegou a tocar na bola Mas tirou a bola do pé do zagueiro ali Um belo chute pro gol Golaço Bola rolando novamente aqui no canal, hein? Corinthians 1 São Paulo 0 E vamo que vamo Pedrinho Tentou evitar a saída ali O juiz chama ele pra conversar, né? Ele não chegou a fazer nada, mas O juiz preferiu chamar pra conversar logo Vamo ver o que que ele fez Ah, foi nessa jogada aí Foi nessa jogada aí Hernandes Tô com mais atrás O Anderson Martins O cara que entregou o gol ali Henrique Ralf Pede a bola o Ralf E vem São Paulo com tudo Olha a chance Que jogada fez o São Paulo agora, hein? O Cássio vai à loucura, hein? Vamo ver quem completou o chute pro gol ali Vamo ver se dá pra ver Camisa 18 Alguma coisa é Felipe, né? Vamo, polícia Essa torre Esse final O São Paulo Vem tentando fazer o gol do empate Pedimento marcado, hein? Isso mesmo é falta Foi falta Antecipou ele na frente do Pablo ali Você vê o juiz reclamando aí com ele Olha o cabelo dele Olha que beleza Muito bem feito, né, galera? São Paulo Olha a batida da falta Cássio Linda defesa do Cássio aí E termina o primeiro tempo Termina aí o primeiro tempo O Corinthians vai saindo na frente aqui na Arena O Corinthians tá jogando em casa Jogadores vão saindo, você vai vendo aí Já, já, segundo tempo, hein? São Paulo tem mais posse de bola aí, né, galera? Como vocês podem ver aí 60% de posse de bola é do São Paulo Mas o Corinthians aproveitou mais Saiu na frente E vai ganhando o jogo aí Por 1x0 O gol do garoto Pedrinho O juiz tá marcando tudo É falta novamente Vamos ver no replay O Renanes O Clayson tentou tocar na bola ali O juiz achou que foi falta Domina o São Paulo Sai jogando Mais atrás Jadson Gustavo e Jadson Jadson pega ela E vai ficando com ela Toca mais na frente Pro garoto Pedrinho Já dominou Tenta o toque ali Tenta devolver o Jadson Ele ficou sem a opção de jogar Tentou devolver Devolveu mal Recupera o São Paulo Que já parte pro contra-ataque São Paulo saindo pro contra-ataque, hein, galera? Recupera Danilo Avelar E agora quem vem pro contra-ataque É o Corinthians Danilo Avelar Gustavo Jadson Toca ali pro Ralf Levantamento pro Pedrinho Cortou pro meio Olha o garoto Já fez um Olha o Ralf Dominou Bateu pro gol Saiu fraco Defendeu o Thiago Volpi Manuel Passa pro Pedrinho Gustavo Pedrinho novamente Domina Pedrinho Tira o perigo Tira o perigo dali Zagueirão Chegou ali Segundo da hora Júnior Urso Tentou o giro ali Vem São Paulo Vem buscando o gol, hein São Paulo Vem em busca do seu gol Fagner ali Recupera o Fagner Júnior Urso Toca aqui pro Ralf Toca aqui pro Ralf Mais na frente pro Danilo Avelar Que vai carregando a bola Vai carregando a bola Danilo Avelar Olha o Gustavo Dominou Desajeitado Chega o São Paulo E rouba a bola E vem no contra-ataque São Paulo Manuel Recupera o Manuel Pro Corinthians O jogo é lá e cai Henrique Afasta o perigo Jadson Levantamento pro Pedrinho Gustavo Toca novamente no Pedrinho A bola não chega nele 89 minutos Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo da final Segundo jogo E termina Corinthians vai vencendo o jogo Aí por 1 a 0 Galera Hoje deu Corinthians Quer saber de verdade Acompanha o jogo aí Na Globo Ou pelo Premier Beleza galera Tamo junto Obrigado por ter assistido Aqui deu Corinthians Até a próxima gameplay E falou